Olá pessoas, é o seguinte, seguinte, esse é o último vídeo da E3, ali atrás estão Edu, Terror, Funk, acabou, acabou, The Dream, o sonho está acabado, os seguranças já estão se posicionando porque você passou por ali e você não pode mais voltar, então é isso, acabou, eu estou indo embora de, não, na verdade eu ainda tenho mais dois dias aqui em Ale, e ainda vou passear, vou curtir, vou conhecer algumas coisas e tal, estou triste pra caralho, mas estou feliz pra caralho porque esse é o auge da minha vida, eu acho que nada disso nunca teria acontecido se não fosse por você que está aí assistindo, em especial esse ano, tenho que agradecer a Rockets e a MSI, a Rockets, que cara, a Rockets fez tudo para que eu estivesse aqui, mesmo fazer o intermédio com a MSI, que me possibilitou ter uma ferramenta de trabalho aqui, que me possibilitou gravar os vídeos para vocês, mas principalmente a Rockets, se não fosse pela Rockets eu não estava aqui, então Rockets, do fundo do meu coração, obrigado, obrigado Paulo, obrigado Truto, obrigado Rafa, e toda a equipe da loja da Rockets, são sensacionais, e vou gravar dia sim, pra não te aparecer agora, mas assim ó, Desculpe, só pra vocês entenderem, eu estou conversando com a Sapeca ali, ela não pode aparecer, então eu vou gravar tudo dia sim agora, vou andar de costas, mas enfim, Ou melhor, eu vou gravar, andar de assim, dá, pra não matar ninguém, então enfim, Rockets, obrigado pela oportunidade, galera do canal, obrigado por ter acompanhado, obrigado por ter apoiado, deixado seu joinha, tem muita coisa pra sair da E3 ainda, esse vídeo talvez saia antes de eu terminar de cobrir todo o conteúdo da E3, porque eu realmente gravei muita coisa, eu gravei muitos momentos, eu gravei muitas experiências, e... Ok, estamos passando, eu estou sendo expulso pelo segurança, então assim, obrigado gente, obrigado de coração, por todo o apoio de vocês, foi o sonho da minha vida realizado, eu não tenho outro sonho da vida, é sério, eu acho que eu não tenho outro sonho da minha vida, assim, tipo, literalmente zerar a vida, eu preciso desenvolver um novo sonho, E aí eu conto com vocês, nessa jornada, de conquistas, de batalhas, eu quero cada vez mais estar próximo de vocês, o Lee Calibre acabou de passar por mim, é um cara que eu gosto pra caralho, ele grava com o Vanos, e ele é bem foda, Enfim, pessoal, obrigado de coração pelo apoio de vocês, por todos os momentos que vocês proporcionam pra mim, tipo isso, tipo BGS, tipo um monte de coisa, mas isso aqui é o auge do meu sonho, da minha bucket list, então, de verdade, obrigado, espero estar aqui na próxima, ano que vem, trazendo essa cobertura diferente pra vocês, talvez um pouco melhor, não sei, eu tinha que aprender muita coisa, eu aprendi muita coisa, e isso é uma experiência que eu vou levar pra minha vida inteira, se isso aqui não acontecer de novo, vai ter valido a pena cada segundo de dedicação, obrigado, de verdade, Foi foda, espero vocês na próxima, tem muita coisa ainda pra sair, fiquem tranquilos, tamo junto, tem molecada, é nóis, do fundo do meu coração, obrigado, valeu, fui!